Nossa equipe de reportagem está em Roma para acompanhar a segunda e conclusiva sessão do Sínodo da Sinodalidade. Mas ontem, 20 de outubro, Dia Mundial das Missões, Santo Padre celebrou uma santa missa de canonização de Novos Santos. Quem está lá, acompanhou e traz detalhes pra gente agora aqui no TJ Aparecida, nossa amiga Camila Moraes. Boa tarde, Camila. Tudo bem com você? Oi Du, boa tarde pra você, boa tarde ao Renato, boa tarde a todos que estão acompanhando o TJ Aparecida. Nós falamos ao vivo aqui em frente à Basílica Vaticana de São Pedro. Aqui atrás vocês percebem é a Praça de São Pedro, um movimento muito intenso aqui em Roma, no Vaticano também. Isso se deve também à canonização de ontem, a essa etapa final do Sínodo, mas sobretudo a gente já vê aí a expectativa para o Jubileu de 2025. Então um movimento muito intenso de muitos turistas e muitos brasileiros também. Ontem, Dia Mundial das Missões, foi celebrada então a missa de canonização de 14 Novos Santos da Igreja Católica. Nós estivemos nessa celebração, nós participamos dessa celebração, inclusive a gente tem imagens desse momento tão especial para a Igreja Católica. Desses 14 Novos Santos da Igreja Católica, são os mártires de Damasco, que são os franciscanos e também os seus amigos leigos, seus colegas de missão franciscanos e leigos maronitas. Também foram canonizados a irmã Helena Guerra, conhecida como a Apóstola do Espírito Santo, Padre José Lamano, fundador dos missionários e missionárias da Consolata, e também a irmã Marie Leone, que é fundadora das Pequenas Irmãs da Sagrada Família de Schirbroke. E aí então, essas imagens estão estampadas aqui em frente à Basílica de São Pedro, nesse momento tão especial para que todos que passem por aqui vejam esses novos santos da Igreja Católica. E nós, brasileiros, temos muito o que celebrar, porque dois desses milagres aconteceram no Brasil. O milagre que foi decisivo para a canonização da santa irmã Helena Guerra aconteceu em Uberlândia com Paulo, que teve morte cerebral, e depois de um pedido da família dele, de uma oração incessante aí, a beata Helena Guerra, ele voltou à vida mesmo com a morte cerebral constatada e atestada pelos médicos. O outro milagre foi na terra indígena Ianomami, Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, com indígena que foi atacado por uma onça. E aí a irmã missionária da Consolata fez um pedido para que o padre José Lamano pudesse então interceder por esse indígena. Durante a celebração, o Papa Francisco fez um apelo muito importante para a proteção e defesa dos povos indígenas Ianomami, sobretudo a defesa do poder público, para que as pessoas possam cuidar e defender essas pessoas que muitas vezes não têm a defesa do poder público. O Papa Francisco, na missa da canonização, disse assim, Vence não quem domina, mas quem serve por amor. E no Dia Mundial das Missões, essa canonização foi muito especial, porque são missionários que trabalham pela causa do Evangelho. Nós estivemos mais cedo com o Dom Evaristo Spengler, e aí a gente conversou um pouco sobre esse milagre que aconteceu na terra indígena Ianomami. Ele contou um pouquinho como foi esse milagre, essa intercessão de Santa Helena Guerra. Vamos ver. Nessa história, dessa diocese, acontecer um milagre com o indígena Ianomami, significa que Deus está dizendo, eu estou do lado dos indígenas, a igreja está do lado certo, deve continuar defendendo a vida, os mais frágeis dessa sociedade, os mais vulneráveis. Nesse contexto, falar desse milagre de um indígena que foi atacado no dia 7 de fevereiro de 1996 por uma onça enquanto ele caçava, e todos perceberam que quando a onça rompe o crânio, ou seja, quebrou o osso do crânio e se tornou visível uma parte do cérebro, e aí misturado com folhas, misturado com areia, todos disseram, não há mais chance de sobrevida. Tinha uma irmã chamada Felicita, uma irmã enfermeira, que começou a fazer a limpeza do crânio, e disse aqui, não temos o que fazer, tem que ser levado para Boa Vista, para um hospital. Só que um indígena tem que morrer no seu território, então os outros indígenas se colocaram contra essa irmã. E essa irmã, nesse momento, pegou um santinho do Beato José Alamano, já era beato naquela época, colocou debaixo da cabeça do indígena Sorino, e ela chamou um socorro aéreo. Quando os homens indígenas viram que isso tinha acontecido, a senhora vai ficar prisioneira dentro da sua casa, e se Sorino morrer, a senhora vai ser flechada. Ela dizia, eu ficava rezando na capela, passei um rádio amador, na época se comunicava com o rádio amador, para as irmãs que estavam em Boa Vista, e pedi que elas mobilizassem todas as irmãs e os padres da consulata que pudessem rezar para que Sorino não morresse. Quando ele chegou em Boa Vista, os médicos também perceberam que já não havia mais nenhuma chance. Se ele sobrevivesse, teria problemas sérios. Mesmo assim, fizeram o que puderam naquele momento, uma cirurgia foi feita, mas as irmãs continuavam rezando, porque a vida da outra irmã também estava em perigo. E, milagrosamente, começou a aparecer sinais de cura, ele começou a novamente se mexer por conta própria, e assim foi se recuperando. Ele é um homem que não tem sequelas. É muito interessante quando a gente escuta um relato desse, porque a gente percebe que o milagre realmente acontece. E aí, um fato interessante, que conversando com Dom Evaristo, a gente refletiu. Esse indígena, ele não professa a fé católica. Então, milagre, Deus age independente da nossa crença. A fé ali era dos missionários e missionárias da consulata. Então, isso é muito importante também a gente destacar, como Deus é bom em todos os lugares, para todas as pessoas. E aí, a gente fez essa reflexão também sobre essa diferença de cultura, de crença, de espiritualidade, inclusive com o indígena Yanomami. E a gente lembra que Roraima, onde fica a terra do povo Yanomami, é uma terra de missão. Recentemente, a gente tem acompanhado os casos dos venezuelanos que fogem da Venezuela devido à crise política, crise financeira, social. E ali também é um lugar de muitos refugiados. Além também de todo um histórico de disputa pela terra e de violação de direitos com os povos indígenas na invasão de territórios que já são dos indígenas. E aí, Dom Evaristo também falou da importância e do quanto é significativo esse milagre ter acontecido num local de missão com tantos desafios da Igreja Católica. Vamos ver. Foi uma diocese que começou com uma prelazia em 1909. E nesse período vieram os monges beneditinos do Rio de Janeiro, que assumiram aquela igreja. E logo que chegaram, perceberam como eram tratados os indígenas. Os indígenas já não eram mais reconhecidos como indígenas, eram tratados como caboclos. E a forma que tratavam os indígenas era como escravos. O mesmo ferro que marcava o gado, as vacas e os bois dos fazendeiros também era marcado o braço do indígena. Os beneditinos que estavam chegando, sobretudo da Bélgica, Alemanha, com uma visão mais humanista, começaram a se posicionar fortemente contra aquele modelo de economia. E eles foram severamente agredidos, apanharam mesmo dentro da igreja, tiveram que fugir da cidade de Boa Vista. Quando chegaram, em 1948, os missionários da Consolata, a situação não havia melhorado em relação aos indígenas. Os fazendeiros já haviam ocupado todas as terras. E eles agora começam a tentar fazer um resgate da identidade indígena. Mesmo os indígenas já não se achavam mais como indígenas, eram os caboclos que trabalhavam para os fazendeiros. Então, começou o resgate da identidade indígena, da cultura, da língua, e esse trabalho persiste até hoje. E nós participamos aqui dessa celebração de canonização. Estamos aqui por causa do sínodo e é muito especial essa celebração ter acontecido nessa reta final da Assembleia do Sínodo sobre a sinodalidade. Mais cedo, a gente participou da entrevista coletiva com os jornalistas que a equipe do sínodo já faz, então, diariamente, falando das etapas que já foram realizadas aqui no Vaticano. Hoje, falaram um pouco sobre o instrumento de trabalho que produz, então, o relatório final que deve ser apresentado ao final dessa semana com os encerramentos dos trabalhos do sínodo. Nós estivemos aqui com Dom Jaime Spengler mais cedo também, que é o presidente do CELAM, o presidente da CNBB, o arcebispo de Porto Alegre, e ele conversou com a nossa equipe. Falou um pouquinho do que já foi realizado até agora e fez um pequeno balanço dessa etapa do sínodo. Vamos ver. Começamos hoje a estudar o rascunho, eu diria assim, do documento final. Hoje se trata de tomar conhecimento desse texto e amanhã nós temos oportunidade de propor emendas, enfim, correções ou proposições que podem ser agregadas para aperfeiçoar o texto. Então, até o final dessa semana a gente leva até você todas as informações de tudo que está sendo realizado aqui na Assembleia do Sínodo sobre a sinodalidade que tem como tema comunhão, participação e missão. A gente também fala para você que o A12.com está produzindo conteúdos diários para que você possa acessar pelas redes sociais, pelo aplicativo ou também pela página A12.com. Também pela Rádio Aparecida você pode ouvir os nossos boletins diários aqui direto de Roma ou lá do Vaticano. Du, Eduardo, Renato, eu volto com vocês aí no estúdio e amanhã estou de volta com outras informações direto aqui de Roma. Muito obrigado, Camilo. Está só começando o trabalho, portanto, uma grande cobertura da Rede Aparecida de comunicação. Boa tarde, quase boa noite para você, né, aí na Itália e até amanhã de volta com a gente no TJ Aparecida. Bom trabalho para todos aí. Tchau. 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 Tchau.